Menina E um dia conheci criança Me aparece assim de repente Linda, virou mulher Menina Como pude te amar agora Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Lembro a menina feia Tão acanhada de pé no chão Hoje maliciosa Guarda o segredo em seu coração Menina Que muitas vezes fiz chorar Achando graça quando ela dizia Enquanto crescer vou casar com você Menina Porque fui te encontrar agora Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Lembra, menina Lembra, menina feia Linda 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 Mulher Menina Menina Porque fui te encontrar agora Te carreguei no colo, menina Te carreguei no colo, menina Cantei pra te dormir Amém